O que você acha? Agua aí é fria Você é irmão? Não Vamos aí Todos os carros Querem ser irmão Mas vai chegando Eu não vou Eu estou vendo Eu estou vendo Eu estou vendo Você está vendo? Aqui, olha Uau, isso é lindo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL